A enfermagem parou! O barro do túmulo, a enfermagem já parou! Puta, pegava, o ministro está na barra! A enfermagem parou pela noite, porque sem enfermagem não tem saúde! A pandemia eu não farei, mas agora eu vou parar! O princípio é ele, o princípio é o nosso! Olha agora a rua, para a rua de uma pessoa! O princípio é o nosso!